A Nintendo é uma das empresas que definem os videogames. A sua participação no mercado é praticamente no início da popularização da indústria. E até hoje segue sendo um dos três pilares na produção de consoles, além de uma grande desenvolvedora de jogos. Mantendo vivo um grande catálogo de franquias clássicas que conseguem alcançar no mesmo jogo todo tipo de público. Com tantos anos de experiência, é natural que muitas dessas franquias tenham ali escondido algum fato desconhecido. Uma curiosidade, uma briga nos bastidores, ou qualquer coisa do tipo. Hoje eu quero trazer os segredos mais surpreendentes e inacreditáveis da Nintendo. Alguns engraçados, outros polêmicos, e outros que revelam até mesmo a genialidade da Big N. Você se considera um expert de Nintendo? Então vamos ver juntos quantos desses segredos você conhece. E vai ser agora. Então... Bora! Esse segredo é realmente algo que a Nintendo quis esconder as sete chaves. E ela até pagou uma boa quantia em dinheiro para que isso acontecesse, inclusive. Porém, hoje, nesse vídeo, o oculto virá à tona. Nintendo, eu vou contar o seu segredo mais bizarro. A Nintendo possui direitos sobre filmes adultos do Mario. Calma, 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 calma. Antes de você surtar, eu vou explicar. Ela adquiriu os direitos para sumir com esses filmes. Que, claro, foram feitos sem seu consentimento. Tudo começou com um dos episódios mais lastimáveis da história da Nintendo. O filme live-action do Mario, de 1993. Sim, esse filme tem uma lista interminável de dores de cabeça dadas a Nintendo. E uma delas foi essa. Que é considerada uma das piores adaptações de jogo para filme ou animação. Enfim. Quem já assistiu sabe do que eu tô falando. E quem não assistiu, tá vendo imagens e vendo que é uma tosqueira de verdade. Daí, no mesmo ano, uma produtora decidiu criar uma paródia. Um pouco mais safadinha, é verdade. Desse filme. Chamado Super Rony O'Brothers. Cujo roteiro era tão longo que teve que ser dividido em duas partes. Sim, foram dois filmes. E o roteiro devia ser muito bom para render dois filmes, hein? Anos depois, um dos atores contou sobre o caso, oficializando que não tem e não poderia distribuir cópias. Pois, de fato, a Nintendo rapidamente comprou os direitos para interromper a distribuição. Ele conta que nunca tinha visto uma empresa comprar os direitos de um filme adulto só para baní-lo. O que não é nenhuma ação surpreendente. Afinal, a Nintendo deve ter ficado desesperada. Com medo de viralizar um filme adulto parodiando a sua franquia mais famosa. A franquia Super Smash Bros. se tornou a reunião oficial dos personagens dos jogos da Nintendo. Com participação de todos os mais famosos personagens. E até alguns desconhecidos. O caso é que todo mundo estava lá. Mas você sabia que para começar essa reunião de personagens, lá em 1999, dois amigos tiveram que ignorar uma certa regra? Super Smash Bros. foi feito sem autorização. Antes de se tornar Super Smash Bros. Dois amigos que trabalhavam na Hall Laboratory, Masahiro Sakurai e Satoru Iwata. Sim, aquele que anos depois viria ser o presidente da Nintendo. Estavam desenvolvendo um jogo de luta. Chamado Dragon King. The Fighting Game. Porém, como esse jogo seria exclusivo do Nintendo 64. E não tinha uma versão de arcade. Sakurai achou que as pessoas não teriam interesse no jogo. Por não conhecer os lutadores. Já que os arcades ajudavam muito na popularização e divulgação dos jogos de luta. E o Brasil é uma grande prova disso, não é mesmo? Só vê como adorávamos quando um jogo de fliperama era portado para os consoles caseiros. Por isso que ele pensou em colocar os personagens da Nintendo. Assim, a atmosfera do jogo seria automaticamente mais atrativa. Porém, quando a ideia de colocar Mario para brigar com o Link, Samus e o Pikachu, toda essa turma junta apresentada, a ideia foi veementemente recusada. Quer dizer, o jogo poderia até ser feito como estava. Aquele Dragon King que eu falei. Mas o uso dos personagens da Nintendo, hum, isso não podia não. Hoje parece estranho com o tanto de crossover inusitado que temos, né? Mas na época não era uma boa ideia não. E parecia uma loucura. E meio que era mesmo, né? Só que mais louco ainda foi Satoru Wata, que chegou a dizer para Sakurai. Quer saber? Vamos criar uma demo assim mesmo. E Sakurai então começou o projeto em segredo. Tipo o cara do almoço. Quando alguém perguntava para ele no que ele estava trabalhando hoje. E inventava qualquer desculpa esfarrapada. Tempos depois, com a demo já criada, com Mario, Donkey Kong, Samus e Fox McCloud. Sendo que nenhum desses personagens pertencia a HAL Laboratory. Sakurai só fingiu que não foi proibido e mostrou. Dizendo, olha só a demo que a gente fez aí. E o pior é que deu certo. Com o protótipo do jogo em mãos, Shigeru Miyamoto e outros membros da Nintendo aceitaram bancar e publicar o jogo. Pois é. Nosso querido Super Smash Bros quase não existiu. Se não fosse a teimosia de dois amigos. E aí você vai me perguntar. E sui. Por que a Nintendo não deu autorização para um estúdio dela usar os seus personagens? Já que a HAL Laboratory é o estudo criador de Kirby. E também de Earthbound. Esse aí é outro segredo. Kirby não pertence a Nintendo. Sim. O Kirby na verdade é meio irmão do Mario. Pois a Nintendo divide os seus direitos com a HAL Laboratory. E a HAL Laboratory não pertence a Nintendo. Por isso a Soft House já lançou jogos do personagem para concorrentes. Como para a Comodori, o Windows e até jogos mobile. A Big N e a HAL Laboratory são parceiros de longa data. Décadas trabalhando juntos. Além de dividirem os direitos de Kirby. Um dos seus maiores sucessos. Ou seja, é tipo um casal que mora junto há anos, mas não são casados. E aí a gente junta um ponto com outro e chegamos a uma conclusão inacreditável. Super Smash Bros. A franquia que reúne os personagens da Nintendo. Não foi feito por uma Soft House da Nintendo. Agora o não que Sakurai recebeu. Faz todo sentido, não é mesmo? Muita gente pode se surpreender com essa informação. Pois a Nintendo tem fama de não autorizar o uso de suas franquias. Processar fangame, derrubar canal de trilha sonora. Enfim, é uma empresa super rigorosa. Mas o que talvez você não saiba. É que a Nintendo já deixou outros estúdios trabalharem com suas franquias. Como por exemplo, F-Zero GX. De 2003. Que foi feito por um estúdio da SEGA. Isso mesmo. As maiores rivais dos anos 90. E em 2003, quem diria, trabalhando juntos num jogo da Nintendo. Mas isso aí não é um dos segredos, né? Pois de fato, isso é bem conhecido. E também não é o mais chocante. O que vai chocar muita gente é que... A Nintendo deixou fãs criarem um Super Mario Kart oficial. Sim, mesmo com toda essa fama de rigorosa. Um grupo de fãs montou um protótipo de Super Mario. E aí bateu na porta da Nintendo e falou. Olha só o que eu fiz. É, não foi bem assim. Mas foi bem parecido com a história do Sakura no Smash Bros. O motivo de terem autorização é por terem impressionado a Nintendo. Já que Mario Kart Live Home Circuit usa uma tecnologia de realidade mista. Nele você controla um carrinho de brinquedo real com uma câmera. E aí joga Mario Kart sendo a sua casa como a pista do jogo. Inclusive eu já mostrei o jogo e como funciona num vídeo aqui no canal. Algo muito criativo. E a Nintendo estava se preparando para a comemoração dos 35 anos do Mario. E decidiu bancar o projeto. Para lançar em 2020 para o Nintendo Switch. A Big N também acolheu o estúdio desses jovens. E colocaram equipes internas para ajudar no desenvolvimento. O que torna a coisa mais interessante. É que esse estúdio não tinha nenhum jogo lançado até então. Ou seja. A Nintendo confiou de entregar Super Mario Kart. Para uma soft house iniciante. Mas que posteriormente faria uma parceria com a EA. Com o nome de Velen Studios. E lançaria em 2021 o jogo Knockout City. E mais uma curiosidade. Mas também é bem conhecida. Algo semelhante aconteceu com The Legend of Zelda. No jogo Cadence of Hyrule. O criador do jogo Crypt of the Necrodancer. Pediu permissão para a Nintendo. Adicionar um conteúdo de Zelda na versão de Switch do jogo. Tipo o Skyrim de Switch. Que tem o escudo de Hyrule. Só que aí acabaram não permitindo. Como fizeram uma parceria. De criar um jogo todo. Que mistura o gameplay e ritmo do jogo. Mas com o mundo de Zelda. Ou seja. Ainda há esperança. Se você está fazendo um fangame da Nintendo. Com medo de ser processado. Bate lá na porta deles. Quem sabe eles não bancam seu jogo. Para convencer a Nintendo. Alguns precisavam impressionar. Outros precisavam de persistência e teimosia. Por sorte. Um desses teimosos. Estava a cargo de um dos jogos mais queridos. Pelos fãs dos anos 90. Pois se não fosse ele. O jogo não existiria. E olha que segredo doido. Super Metroid quase foi cancelado. E não foi uma vez não viu. Foram várias vezes. Yoshio Sakamoto. Um dos artistas e criador do primeiro Metroid. Lá no Nintendinho. Passou a ser diretor do projeto. Que daria sequência ao jogo. O hoje conhecido como Super Metroid. Jogo que para muita gente. É o melhor game de Super Nintendo. Alguns até o consideram. O jogo preferido da vida. Mas quase ele não viu a luz do dia. A verdade é que Metroid. Não é tão querido aqui no Japão. Como no resto do mundo. E só para convencer os chefes da Nintendo. A fazer uma sequência. Já foi um parto. Só que o produtor do primeiro jogo. O mestre Gunpei Yokoi. Tinha a certeza absoluta. Que o jogo seria um flop total. É mestre. Você errou um pouquinho viu. E era ele que comandava um dos departamentos da Nintendo. Por diversas vezes. O mestre Yokoi. Tentou cancelar o projeto. E Sakamoto sempre continuava. Insistindo diversas vezes. Chegando até mesmo. A cortar o orçamento do jogo. Num determinado ponto. Mas tanto Sakamoto. Como os demais produtores. Sabiam da pérola que estava se formando. E persistiram com razão. E graças a Deus também né. Somente com o jogo quase pronto. E ao jogar. Gunpei Yokoi foi convencido. E então Super Metroid nasceu. Imagina se esse jogo que inspirou centenas de outros. Não tivesse nascido. O impacto que teria sido nos games. Yoshio Sakamoto é muito conhecido por seu trabalho em Metroid. Uma das franquias mais complexas da Nintendo. Em termos de história e ambientação. Porém o que pouca gente sabe. É que Metroid é brincadeira de criança. Perto de um dos jogos que ele trabalhou antes. E se você acha que a Nintendo só faz jogo family friendly. Olha só esse segredo bizarro da Big Air. A Nintendo já lançou uma visual novel de terror. E fortíssimo. A dupla Yokoi e Sakamoto trabalharam anteriormente numa série chamada Famicom Detective Club. Um jogo de investigação point and click. Num formato visual novel. Onde o jogador apenas escolhe diálogos. E interagem com imagens do cenário. O jogo era tipo um episódio do Scooby-Doo. Detetives investigando atividades paranormais. Só que nesse caso. Muita gente morre. Muita gente mesmo. Assassinatos. Sangues. Contos de terror. É um jogo que não se parece em nada com a Nintendo de hoje em dia. E Sakamoto era justamente o escritor desse jogo. Ou seja. A história é dele. O que explica um pouco o enredo de Super Metroid ser mais maduro. O jogo teve dois lançamentos. The Girl Who Stands Behind. A garota escondida à espreita. E The Missing Air. O herdeiro perdido. Foi lançado em 1988 pro Famicom Disk System. Tendo depois um remake para Super Nintendo. Tudo isso só aqui no Japão. E depois ganhou um remake para Nintendo Switch em 2021. Então olha só. A Nintendo fazendo questão de relembrar uma de suas criações mais violentas. Pois é. A Nintendo gosta de preservar as coisas né. Tão boa em preservar o passado. Que não dá para acreditar nesse segredo tão antigo quanto o telefone fixo. O número de telefone de atendimento ao cliente do Nintendinho ainda funciona. Antigamente no manual dos consoles e dos jogos. Tinha um número de telefone. Caso o jogador tivesse problema com a instalação ou coisa do tipo. Afinal quem é da época lembra né. Instalar um videogame não era a moleza de hoje não. E inacreditavelmente. A Nintendo nunca alterou esse número de telefone. Ele pode ser visto no Nintendinho. No Super Nintendo. No Nintendo 64. E até mesmo hoje. Você imagina quando toca esse telefone. O funcionário atende o telefone e alguém do outro lado diz. Alô. Eu queria instalar o meu Nintendinho. Sei lá. Pode acontecer né. Mas enquanto algumas coisas a Nintendo da América se preocupa em manter. Outras a Nintendo do Japão prefere ignorar. É muito comum vermos jogos japoneses que nunca saíram daqui. E não foram lançados em outras partes do mundo. Ou então demoraram anos. Como foi o caso do jogo que falamos. O Detective Club. Mas houve um caso curioso. Que aconteceu o contrário. Existe um jogo da Nintendo feito no Japão. Que nunca foi lançado no Japão. Parece não fazer sentido. Um jogo produzido no Japão. E que nunca foi lançado no Japão. Mas esse game existe. E ele se chama Ganshou. E se você não sabia disso. É porque provavelmente não conhecia esse jogo. E é porque quase ninguém conhece mesmo. Pode ser considerada uma das franquias mais esquecidas da Nintendo. O motivo além do fato de não ter saído do Japão. O que já é bastante. É que esse era um jogo para pistola zapper. O acessório que ficou bem conhecido pelo game Duck Hunt. Além de ser exclusivo para um único acessório. Ele era meio bizarrinho mesmo. No jogo os tiros faziam o personagem pular. E a ideia era controlar esses pulos pelas fases. Então era meio que um pai do Flappy Bird. Para piorar antigamente os jogos eram curtos e difíceis. Mas se você pegava a manha. Terminava o jogo rapidinho. Com treinamento Ganshu durava 15 minutos do início ao fim. Mesmo assim nunca foi explicada a sua exclusão do Japão. Talvez seja porque jogos de tiro com armas. Nunca fizeram muito sucesso por aqui mesmo. E muitas outras séries acabaram ficando no esquecimento. O que é natural. Já que a Nintendo tem muitas franquias para cuidar. Mas tem um grupo de fãs que se lembra de personagens antigos. Que nunca mais tiveram outra chance. E uma soft house reuniu pessoas que pensam assim. Que não só fizeram um jogo para homenagear jogos antigos. Mas um game sobre jogos antigos esquecidos. Ficou confuso né? Melhor eu explicar. O jogo das franquias abandonadas. Eu falei que muitos jogos nunca saem do Japão. E esse é um deles. Captain Rainbow conta a história de Nick. Que se transforma no Captain Rainbow. Que é o nome do jogo. Em busca de fama e aumentar sua popularidade. Ele vai parar numa ilha. Que realiza desejos. E lá encontra outros personagens. Que também querem restaurar sua popularidade. Tipo um Big Brother. É bem nítido que o enredo é só uma desculpa. Pois a proposta do jogo. É homenagear personagens esquecidos. Colocando todos eles na mesma ilha. Sem motivo aparente. São vários personagens encontrados lá. Takamaru. De Murasami Castle. Os soldados de Famicom Wars. Franquia que se tornaria Advance Wars no futuro. E uma brincadeirinha com Little Mac. O personagem principal de Punch-Out. Que ficou gordão no jogo. E curiosamente acabou recebendo um novo jogo de Wii. E depois entrou no Smash Bros. De 3DS e Wii U. E eu também tenho vídeo falando de Punch-Out aqui no canal. O segredo revelado nesse jogo. É a participação de O-San. Aí você vai me perguntar. Mas quem é esse Sui? É simplesmente o protagonista. Do jogo de Golf de Nintendinho. E você achando que era o Mario aquele cara né. Infelizmente o jogo foi um fracasso de vendas. E nunca foi lançado fora do Japão. Então o pessoal que adora um desafio. De jogar raridades em japonês. Nos emuladores. Fica a dica. Captain Rainbow. No Wii. Enquanto velhas franquias ficam para trás. Novas surgem. E apesar de não ter feito tanto sucesso. Quer dizer. Foi bastante criticado. Porque vender ele vendeu bem. Vendeu 2 milhões de cópias. Uma dessas novas franquias. Que é ARMS. Um jogo de luta. Onde você precisa. Entre aspas. Atirar. Seu soco usando braços de mola. Uma dessas loucuras da Nintendo. Esse jogo meio que foi o retorno da Nintendo. A produzir jogos de luta. Pois ela estava um pouco afastada nessa época. E para criar um universo bem mais carismático. Ele buscou várias fontes de inspiração. E foi buscar longe essa busca. Mais precisamente. Foi até o Brasil. ARMS tem trilha sonora. Inspirada na capoeira. A associação e descoberta. Foi feita ironicamente por um gringo. Um youtuber chamado Scruff. Que tem um canal dedicado a análise de trilhas sonoras. Ele percebeu que a trilha de ARMS. Usa um instrumento bem desconhecido. Pelo menos para os outros países. Que é o berimbau. Esse vídeo é bem interessante. Pois vemos um estrangeiro. Explicando capoeira. E termos como roda por exemplo. Mas o que ele descobriu é verdade. A trilha de ARMS. Usou a capoeira como inspiração. Pois na capoeira. O público canta uma melodia em coro. Enquanto toca a percussão. Meio que uma coisa mais alegre do que violenta. E os compositores desse jogo. Quiseram usar esse elemento no game. E a plateia cantando em coro tem. Ritmo de samba com som de berimbau tem também. A Nintendo usando capoeira como fonte de inspiração para uma trilha sonora. Por essa você não esperava né. Cada segredo bizarro né. Mas eu quero saber de você. Quais segredos você conhecia. E quais não conhecia. Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. E é claro me ajuda aí. Fala quais segredos bizarros que eu não contei. Porque tem muitos outros. Eu quero saber qual que você acha mais legal. Ah e não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor Isui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitor Isui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.